Essa notícia é quentinha, eu tenho certeza que você vai gostar. A Uber mexeu no aplicativo, está mudando algo que eu tenho certeza que vai agradar muito o motorista. E olha, de quebra para comemorar, no final desse vídeo ainda quero te dar uma dica, uma dica top para te ajudar com o cancelamento. Pois é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Cancelamento. A Uber resolveu mexer na forma como opera, como ela trata e ela lida com os cancelamentos. Se tem mudança no cancelamento, eu tenho certeza que você vai gostar. Porque olha, se tem uma coisa que irrita o motorista de aplicativo, é ficar esperando passageiro. Você chega no local e aí vem aquela famosa, famigerada, clássica frase. Estou descendo, estou indo, já vou. E olha, isso me irrita muito. Olha, não sei você, até já deixa nos comentários, quero saber a sua opinião. Você é daqueles que também fica chateado, puteado, irritado, pé da vida com esses passageiros que fazem a gente, nós motoristas, esperar? Eu sou um que fica louco, sabe por quê? Porque sempre que eu recebo um chamado, a primeira coisa que eu faço, eu já digo, estou indo, estou a caminho, me espera no local, passageiro. Eu aviso, eu digo, vou chegar rapidão, vou chegar no instante. E ainda vários casos eu digo, chega em um minuto, para ver se a pessoa já corre, vai para o lugar, vai para o local, já espera lá, para o motorista não perder tempo. Porque esses dias eu estava fazendo a conta, esses dias eu fiz o cálculo para ver o quanto tempo que o motorista perde. Você já fez a conta? Quanto tempo você perde esperando o passageiro? Pois é, imagina que você faz, em média, umas 30 corridas por dia. 30 corridas, média. A maioria dos motoristas hoje faz isso tranquilamente. Agora imagina que cada passageiro desses 30 te faz esperar uns 2 minutos. que você perde 2 minutos por viagem com o passageiro te fazendo esperar até ele sair de casa, até ele descer o elevador, até ele embarcar no seu carro. Então você pensa, 30 corridas, 2 minutos, em cada uma delas você perde. No total, você chega a perder 1 hora do seu dia. 1 hora. 30 corridas vezes 2 minutos são 60 minutos. 1 hora que o motorista perde esperando o bendito do passageiro. Já parou para fazer essa conta algum dia? Já deixa nos comentários. Se você também sofre com esse tipo de coisa, se você já fez essa conta, de quanto tempo deixa? Aliás, caso você esteja chegando agora no meu canal, prazer, Fernando Florim, para o motorista aplicativo, já desde 2016. E a proposta aqui é te ajudar, te manter bem informado e ajudar você a ganhar mais sempre com dicas, com muita informação importante. Então, para não perder nenhum vídeo novo, já clica aqui embaixo e se inscreveu, se está lá no sininho, para te dar as notificações. Daí sempre que eu postar um vídeo novo, ele te avisa em primeira mão. E a notícia, a novidade, é que a Uber resolveu mexer no tempo de espera das corridas. Obrigado, Senhor! Obrigado, dona Uber! A Uber resolveu mexer em várias cidades do Brasil. Hoje você talvez já tenha recebido essa mensagem aqui. Olha aqui na tela, não sei de que lado que eu vou botar, mas dá uma olhada aí na tela. Você deve ter recebido essa mensagem da Uber falando isso. Olha, avaliamos aí a situação dos motoristas e vimos que 5 minutos, que é um absurdo de tempo. Imagina, você espera 5 minutos de passagem desmarcar. Pois é, consideramos que 5 minutos é muito tempo para você ficar esperando. E reduzimos agora o tempo para 3 minutos. E tem muitos motoristas comemorando, finalmente, né? 3 minutos já começa a ficar coisa aceitável e interessante. Apesar que 3 minutos, se você perder isso em 10 viagens, é meia hora. Mas beleza. 3 minutos é um novo tempo de espera. E agora eu vou deixar você com invejinha. Vou deixar você com uma invejinha. Aqui em Floripa, já há mais de ano, o tempo de espera são 2 minutos. A partir de 2 minutos eu posso cancelar, recebo a taxa. É uma miséria, porque a taxa é proporcional ao tempo e ao KM que eu rodo. Não sei, na sua cidade a taxa ainda é fixa? Pois é, aqui ela é proporcional. Então, se eu rodo 1 KM e fico 2 minutos esperando, eu ganho por 1 KM 2 minutos. Dá 1 real, 1 real e pouquinho. Dá uma bicharia. Mas não fico tanto tempo, 5 minutos esperando o passageiro, como era antigamente. Então a Uber resolveu mexer, agora o máximo, o tempo de espera são 3 minutos. E aí eu até já te pergunto, você acha que 3 minutos é um tempo bom? O ideal seria que nem a que Floripa 2 minutos. E o que a Uber deveria fazer, na sua opinião, para resolver esse problema? Eu acho que deveria haver mensagens, um curso. Já que eles gostam tanto de fazer vídeos e cursos para nós motores, por que não faz um curso para o passageiro, ensinando, orientando o passageiro a utilizar o melhor aplicativo, dizendo, cara, pediu carro, acompanha no mapa. Olhou no mapa, montou isso, está chegando, está próximo. Já desce, já aguarda no local. Ah, mas é perigoso. Pô, perigoso para o passageiro, para o motorista não é, né? O motorista pode ficar ali 5 minutos parado esperando dentro do carro, que não tem problema. Mas enfim, podiam fazer um curso, um treinamento, uma orientação, dizendo para o passageiro se agilizar. E o que eu faço? A minha dica para ajudar você a tentar resolver, diminuir o problema com o tempo de espera, que é um negócio que com certeza deve irritar você também. O que eu costumo fazer? Eu aceitei uma corrida, eu já vou lá no chat e aviso, ó, oi, tudo bem? Estou a caminho, chego em um minuto, favor de aguardar no local para agilizar a nossa viagem. Em boa parte das situações isso resolve. Em vários casos eu já chego no local e a pessoa diz, ó, já vi tua mensagem, já agilizei. Porque é muito comum, e agora é um problema do aplicativo, você chega no local e para o passageiro no programa lá no celular dele, está dizendo que você ainda está chegando. Quantas e quantas vezes eu embarquei passageiro, o cara entrando no carro dizendo, pô, para mim aqui no meu aplicativo diz que você ainda está chegando. E eu já estava ali, ali esperando, já tinha chegado. Então, primeira coisa que eu faço, mando mensagem avisando que estou indo, e assim que eu chego no local eu já mando mensagem dizendo, cheguei, cheguei. Então o cara sabe que eu estou indo para agilizar, e ele sabe que eu cheguei para agilizar mais ainda se ele não estiver no local. É uma forma de você não perder tempo esperando o passageiro naquele famigerado clássico, estou descendo, estou indo. Claro que assim, já te adianto, não resolve todos os problemas do mundo, mas ajuda, pois como eu falei, existe um atraso no aplicativo do passageiro, que para ele você ainda está chegando. Então para não ficar perdendo tempo esperando o passageiro, avisa que você está a caminho e avisa que você chegou. Faz o teste e depois deixa aqui nos comentários se ajudou, adiantou para você. E se você já faz isso, comenta aqui se realmente funciona, resolve a sua vida, porque para mim, olha, não resolve 100%, mas depois que eu comecei a fazer isso, para mim mudou. Eu senti que os passageiros começaram a estar mais no ponto de espera, me aguardando. Isso eu senti ao longo de alguns anos, porque eu já faço isso, não é de hoje. Se eu aprendi lá no tempo da 99, quando eu queria fazer campanha da 99, para agilizar e para evitar cancelamento, eu já mandava, recebia sua viagem, porque tem passageiro também, que às vezes pede e cancela. Mas quando o cara pede, você manda uma mensagezinha dizendo que está indo, e eu boto lá uns desenhinhos, um negocinho bonito, os caras já olham e falam, hum, esse motorista é legal, ele é diferente, vou aguardar. Resolvi muito problema de cancelamento, que eu tinha muito na 99, com essa mensagem, e também não perco tanto tempo esperando o passageiro, quando eu aviso que estou indo e aviso que cheguei. Sabia dessa, não sabia? Deixou nos comentários. E também quero saber o que você achou do novo tempo de espera da Uber, que de 5 agora passou para 3, em várias cidades do Brasil, não sei se a sua foi contemplada, a minha já estava em teste há muito tempo, quem sabe agora a sua é uma das próximas, ok? E agora bora para a pista, que motorista parado não ganha dinheiro, e se eu ficar esperando o passageiro, é mesmo que eu estou morto, né? Bora lá!